Era uma loucura, dançava, daqui a pouco saia do Domingo Legal, ia pro aeroporto, daqui a pouco voltava. E você morava em Campinas até então? Sim, sempre morei. E como é que você fazia? Você ia e voltava? Então, tinha mais meninas que eram de Campinas, né? Então era caravana de Campinas, aí a gente voltava. Era bate e volta. Aí, quando eu fiquei fixa no Ratinho, que foi acho que 2011, 2010, aí, que era todos os dias, e termina a tarde o programa, né? Já capotei dois carros já, aí minha mãe falou, Fia, fica lá em São Paulo, aluga um apartamento. Aí eu fiquei em São Paulo. Como é que foi essa história de capotar o carro? Então, a primeira vez que eu capotei, o meu pai tinha um Fusca 66, né? 69 é mais legal. Tapa na sua areia. Aí eu tava voltando, tava dando aula, voltando, e um caminhão entrou na minha frente, aí eu rodei, rodei, caí no canteiro, deu PT no Fuscão do meu pai, tadinho. E aí, a segunda vez que eu capotei, na verdade, eu não tava dirigindo. Eu tava indo fazer um show, tava no banco de trás, eu voei pra fora do carro. Caralho. No vidro de trás, levei o ponto na cabeça, nas costas. Você saiu no capotamento, você saiu pra fora? É, mas foi a sorte, porque o carro continuou capotando. E aí, como eu voei pra fora, eu acho por isso que eu não morri. E ela ri, ela falou que ri. Mas das pessoas que estavam dentro do carro, aconteceu alguma coisa? Não, graças a Deus, não aconteceu. Porque a outra minha amiga que tava comigo, também voou pra fora do carro, só que ela perdeu a memória. Ela ficou desmemoriada. Cresceu, hein, Cris? Não, aí do outro dia, graças a Deus. Porque toda hora ela falava, Milene, o que aconteceu? Não, sofreu meu acidente, Cris. Ela falava, onde que eu tô? Aí, daqui a pouco, ela vinha e perguntava de novo. Nossa, meu Deus, ela ficou boba. Aí, depois eu fingi que eu tava dormindo. Milene! Aí, só rezava, por favor, senhor, não deixa ela ficar assim. Aí, no outro dia, ela acordou bem. Ah, ali na hora do acidente. Na hora do acidente. Ela ficou desmonteada. Voltando, é. Choque, está de choque. Meu Deus, o que aconteceu? É, ficou em estado de choque. Ela que tava dirigindo, no caso. Não, ela voou comigo no banco de trás. Entendi. Bora aí, bora! Verdade. Cara, e do carro, ninguém do restante do pessoal que tava... Não, graças a Deus. O cara tava bem machucado com o cinto, né? Mas ninguém morreu, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas é um susto, hein? É, mas... Tem bastante gente que é do balé, que é de Campinas, né? Tem, tem. Tem você, tem a Rafinha, tem a Dani, que é de Vinhedo, mas é... É perto. Tem, na minha época, tinha a Raquel, que depois foi pro Faustão, a Carolzinha, tinha bastante. Qual que você conhece, Bi, que é lá de Campinas, que é a balé no Faustão também? Ah, é a Gabi Brásio. Ela estudou comigo na época do colégio. A Gabi, a que é meia japonesinha? Não, ela... Ela não dança mais no Faustão, depois que ela teve os filhos... Aliás, ninguém dança mais no Faustão. Não tem mais o programa do Faustão. Realmente. Realmente. Não sei como é que vai ser na Band agora, mas... Parece que ele vai levar. Claro. Ah, vai, né? E tem a... E tem a...